Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o seu, o nosso Atletas no Ar. Uma parceria entre a Rede Boas Novas e a Missão Atletas de Cristo. No programa de hoje você vai conferir o testemunho do narrador Felipe França, no Atleta por Ele Mesmo. No Atletas em Campo, uma partida de futebol beneficente com os craques da paz. Essa edição tem a festa brasileira, nós sobramos no surf e o conquistador do maior troféu foi Adriano de Souza Mineirinho. Vamos mostrar ainda a vitória do brasileiro Rafael dos Anjos no UFC. E ainda o melhor time do mundo, o Barcelona, tricampeão de clubes no Japão. Você quer jogar no nosso time? Manda e-mail pra gente, atletasnoar, arroba boasnovos.tv. Concorra aos nossos brindes, acesse o site do atletasdecristo.org. Lá você vai encontrar várias informações sobre o que está rolando, o que a galera dos grupos locais está fazendo, o que a missão de Atletas de Cristo, os projetos, novidades. Você também pode adquirir os nossos produtos personalizados, essa camisa bonita que eu estou com ela aqui hoje. Todos aqueles brindes que você sempre vê a gente mostrando aqui, todos os produtos, a squeeze, camiseta, a bolsinha de você colocar a sua chuteira pra bater aquela bolinha no sábado. Enfim, acessa lá o nosso site. Assim, vale lembrar também que o CD que está ali, que nós já mostramos, ele está sendo sorteado. Se você quiser esse CD, é o CD da missão Atletas de Cristo, é bem legal, as músicas são bem legais. O nosso cuidador do áudio aqui, ele falou que está bem show, que ele está escutando todo dia quando ele vem pro trabalho. Então, você também pode começar a gostar desse CD. Manda um e-mail pra gente ou entra pelo nosso Facebook, é o Facebook do Atletas de Cristo. Lá é um local onde você pode curtir as nossas fotos, textos, vídeos e publicações. O Atletas também tem o nosso WhatsApp, que é mais um meio de você estar podendo concorrer a esse CD, ou mostrar os seus grupos que trabalham com esporte, que não apoiam o sedentarismo. E você manda pro número do DDD, é o 21 e o número é o 979-864957. Se você for mandar vídeo, lembrando, câmera deitada, e a gente com o maior prazer vai mostrar tudo que vocês quiserem e puderem aqui no nosso programa. Ele conquistou cinco medalhas de ouro no Mundial de Natação e Piscina Curta de 2014, batendo um recorde de vitórias em um único torneio. É também o atual campeão pan-americano dos 100 metros peito. No quadro, a trata por ele mesmo de hoje. Vamos conferir o testemunho do nadador Felipe França. Eu sou o Felipe Alves França, eu faço natação no esporte clube Corinthians, aqui em São Paulo. Eu nasci num lar praticamente como todo mundo nasce, né, católico, fui batizado católico, porém, eu sempre fui direcionado a gostar de Jesus, ou a amar Deus. Todo mundo tem esse lado, mas aí, chegando próximo dos meus 21, 22 anos, aí realmente tive um encontro com Deus, né, aqui em São Paulo, minha igreja, minha comunidade cristã chamada El Shaddai. E aí a história foi desenrolando e, graças a Deus, estou aqui hoje. Comecei aos três anos de idade, com a minha mãe me colocando na boinha, né, que nem eu sempre falo. E desde então eu sempre venho me aperfeiçoando, teve muitos momentos difíceis, né, que eu tive uma separação da minha família, que minha família foi morar no sul, aos 14 anos de idade, quando eu tinha. E eu morei sozinho no alojamento com outros rapazes também, com 13 homens dentro do alojamento, onde eu era o mais novo. Uma vida no mesmo lugar, em Suzano, aqui em São Paulo, porém, uma vida radical, né, uma criança de 13, 14 anos de idade, morando sozinho. Eu creio que isso fez com que separasse, né, meu caminho fosse por uma palavra que se chama superação. Então eu sempre tive que me superar, tive que perseverar. Então, até eu parti aqui para São Paulo, Suzano, vim para São Paulo, e hoje estou aqui, no Corinthians, e graças a Deus, uma vida paralela com a vida cristã, isso daí tem me ajudado bastante. Em 2009, que foi a época que, foi o ano, né, em agosto, que eu me converti mesmo, é, muitas pessoas acharam, né, que fui radical, creio que muitas pessoas acham que essa vida cristã é radical, e a Bíblia, às vezes, mostra que ela é radical mesmo, só que é uma vida liberta, né, liberta de vícios. Em 2009, eu já tinha ganho vários brasileiros, eu já tinha ganho uma medalha de prata no Mundial, só que aí, é, aconteceu um episódio que eu já partia para esse lado cristão, né, eu tinha, é, na minha mente, né, puxa, eu não preciso de igreja para falar com Deus, e realmente a gente pode falar com Deus em casa, mas também a Bíblia diz que a gente precisa estar em comunhão com os irmãos, estar em comunhão com Deus, na casa de oração, que é a casa de Davi, na congregação que Ele nos coloca, enfim, a gente precisa, é, desse, desse toque de Deus, enfim, em 2009 eu tiro esse toque de Deus, quando, é, meus pais que eram, que são de Curitiba, já se converteram, fazia cinco anos na época, então, eles vieram com um casal aqui de São Paulo, teve todo o episódio que me chamaram, me convidaram, enfim, aí eu fui na igreja, é, não foi aquela, nossa, né, a pessoa se transforma radicalmente, de uma hora para outra, foi um processo árduo, que, dali em diante, é, a minha vida só, só decolou, até 2012, né, a gente, a gente pensa, muitas vezes, que, que com Deus vai ser tudo maravilha, mas, eu tenho, eu falo para minha esposa, que, aqui em casa, né, formar uma família, assim, é, é uma coisa bem, bem centrada em Deus, porque, porque, família hoje, se não tiver Deus, às vezes, ela, se distorce totalmente, ela fica com princípios errados, né, então, através de 2012, que foi a Olimpíada de Londres, eu já, eu já havia participado de uma Olimpíada em Beijing, em 2008, na China, e, quatro anos depois, de eu já ter me convertido, já ter caminhado com Deus, é, estar em santidade, né, que é um passo, eu acho que é um dos passos mais importantes, ficar em santidade, estar em santidade, em 2012, é, aconteceu esse episódio na Olimpíada de Londres, que, pra mim, foi, na vida profissional, pra mim, foi, é, assim, o avião caiu, né, mas, graças a Deus, eu tive, eu tinha um bote de salva-vidas, que era Jesus, e que me, que me salvou dessa, a partir de 2014, foi um ano que eu comecei a decolar novamente, 2012, ele fez uma promessa, eu acho, a gente pode achar, puxa, ele fez uma promessa, eu vou viver, é maravilha, mas, eu tive que cavar fundo, pra construir uma torre alta, e ainda tô, tô construindo, vou construir muito mais, eu creio que essa vida secular, né, que a natação é só um princípio, um começo, né, de, de uma vida, é, muito honrosa, né, que Deus, é, conquistou, né, através da cruz, pra minha vida, e tenho certeza que, que muito, muito de Deus ainda, muito mais, é, eu tenho a esperar do Senhor, então, é, não desistam, é, jovens, né, que tão começando, no, na carreira esportiva agora, cristãos, ou não cristãos, que estão ouvindo essa mensagem, é, aprendam, a, a liberar um sacrifício, árduo, porque, sem sacrifício árduo, sem batalha, sem, construir, é, construir todos os dias, suor, é, batalhando pelo seu sonho, não vai conquistar, meu nome é Felipe França, e eu também sou atleta de Cristo. Tá, e o nosso atleta de Cristo, Felipe França, ele tem um testemunho, assim, fora do normal, é, ele contou o testemunho desde cedinho, né, dele, criancinha, acreditava em Deus, mas não sabia muito bem o que era Deus, mas acreditava, aí, depois que ele foi alcançado, ele falou que passou a ter um conforto, assim, diferente, a carreira dele melhorou, ele aprendeu a lidar com as dificuldades do dia a dia, de um atleta, muito legal o testemunho dele, né, Miri? É, muito interessante, porque, o presidente de Atletas de Cristo, sempre fala, quando pergunto pra ele, quem é atleta de Cristo, quem pode se dizer atleta de Cristo, aí ele sempre fala, atleta de Cristo é aquele que joga conforme as regras, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, nossa regra é a Bíblia, e a vida do Felipe, ele testifica isso, né, o quanto ele vive, ele expressa na sua vida os valores bíblicos, então, nem, acho que é um baita representante de Atletas de Cristo, excelente testemunho. Legal que ele tá no auge da carreira dele, ele tá, assim, conquistando mundiais, promessa pelos jogos, medalha no Pan-Americano, tá muito bem cotado, e os resultados estão vindo, e ele, em nenhum momento, tá abdicando de falar da palavra de Deus, em nenhum momento, tá deixando de testemunhar, muito legal isso. Quando ele conquistou os ouros no Mundial, em 2014, a primeira frase que saiu da boca do Felipe França foi, glória a Deus, toda glória seja dada a Deus, muito legal. Que Deus abençoe a carreira do Felipe França, que a gente já tá esperando uma medalhazinha de ouro, pelo menos, nas Olimpíadas. Se Deus quiser. Então, vamos mudar um pouquinho de assunto, agora a gente vai falar de NBB. O Abauru tá na liderança temporária da NBB 2015 e 2016. O Paulistano tá ali bem próximo, com um jogo a menos, e em sequência vem Flamengos e Minas. Hoje à noite tem rodada, a 14ª do novo Basquete Brasil. Vou falar aqui pra vocês rapidinho os jogos que a gente vai ter a partir de hoje. 7h30 da noite vai ter Paulistano e Franca, lá no estádio Antônio Prado Júnior, na casa do Paulistano. Macaé e São José, eles vão se encarar no estádio lá do Macaé. Liga Sorocabana e Bauru, no Galberto Moreira, na casa da Liga Sorocabana. Flamengo e Mogi das Cruzes, na casa do Flamengo, lá na Tijuca. Rio Claro e Brasília vão se encarar no estádio Felipe Caram. O Basquete Cearense vai encarar o Caxias do Sul, lá no Paulo Sarazate, legal o nome do estádio. E o Vitória vai jogar contra, só vou confirmar aqui pra vocês rapidinho. Eu não tô conseguindo desmitifiscar esse escudo aqui, mas o Vitória vai jogar lá em Cajazeiras, contra a Liga Sorocabana, desculpa gente, demorou, mas saiu. Então é isso, o NBB tá a todo vapor, a gente vai entrar no Natal e o NBB vai ter só aquela paradinha prévia. A gente já tá entrando no ano novo e vai ter essa paradinha muito rápida, um intervalo muito rápido, mas o NBB continua. Lembrando que a temporada é 2015, 2016, então o campeonato não pode parar, vai ter só aquela parada pras festas no final do ano. É isso, só aquela paradinha. E aqui também a gente vai dar uma paradinha rápida, mas na volta tem atletas em campo com o jogo beneficente dos Craques da Paz. E ainda o Brasília Stormi, que voltou a fechar o tempo no Havaí, com o título Mundial de Surf, com Adriano de Souza, o Mineirinho, voltamos daqui a pouquinho. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. E aí 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 E aí